Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, testezinha aqui do nosso Resident Evil Village Navega 3 com o nosso Atlon 3000G É, vocês não estão vendo errado Bom rapaziada, vamos lá As configurações gráficas aqui que eu estou rodando Vamos lá Estou rodando em HD E vou mostrar aqui as configurações Deixa eu ver se tem que ligado A qualidade da imagem eu deixei em 0.8 Para a gente conseguir atingir os 30 fps Deixei ligado o Fidelity FxCast Não é o FSR, ainda não sai o FSR para o Village Mas vai sair Quando sair eu vou fazer o teste com o Aton Suavização eu deixei em TAA A textura pessoal, alta 1GB E aqui eu deixei alta 16x Deixei as texturas bem altas, mais ou menos igual eu fiz no teste do Days Gone E quem não viu, no final do vídeo vai ter o Cardzinho para você clicar e assistir Por que pessoal? Como eu falei Ali a VRAM da Vega 3 É a memória RAM do sistema E você pode tacar no alto aqui que não vai ter problema Porque o gerenciamento de memória da AMD funciona na NVIDIA Você vê 950, 960 Tendo desempenho pior que uma Vega 3 Vocês vão ver aí Então o gerenciamento funciona na NVIDIA Então você que tem 16GB Você pode colocar no alto Como vocês podem ver Está utilizando 11GB de VRAM ali Por conta de que já estourou os 2GB Que eu dediquei para a Vega Mas já está pegando emprestado da memória RAM Mas fica tranquilo que o gerenciamento funciona muito bem E não vai impactar em nada Então eu deixei aqui as qualidades no máximo O resto tudo tem que deixar no baixo Que aí já impacta na taxa de quadros Beleza? Então assim já é o suficiente para a gente estar jogando o game Opa E a gente já está dentro dos 30 FPS E aí você aumentando a textura E diminuindo lá A escala de resolução Você vê que o jogo Não fica feio Olha a arma do Ita como é que está Olha o detalhe da mão do Ita E a gente está pegando aqui Perdão Estou meio zoado ainda 30, quase 40 quadros Essa parte aqui do Duke Que as placas da NVIDIA 950, 960 sofre 30 FPS Essa parte aqui também Que é um pouco pesada Essa parte aqui 30 FPS está mantendo É incrível Processador de 320 reais Está rodando o jogo AA Está aí Muito bacana Vou dar um rolê lá pela vila Para vocês verem Olha isso Impressionante Ah é nóis Você está com um overclock A 1600 MHz Cara É só pegar uma B450 Vou deixar o link de duas placas Que está com preço bacana No AliExpress Que você pode pegar um Atlon Desse aqui e fazer overclock Ou um 2200G Que vai ser melhor ainda O desempenho Tem teste aqui no canal também Entendeu? Está aí cara Estou rodando o game mano Estou rodando o jogo AA mano Olha isso cara Olha Vocês aqui Não fica aquela textura feia Olha aí Olha Fazendo aquele Aqui estou pegando 50 quadros Quase 60 Eita velho Que isso O bode Está demais Olha isso cara Olha isso mano Não Eu estou Estou de bobeira mano Entendeu? Você consegue montar um PC Com um Atlonzinho Desse aqui cara Se você seguir aí As dicas do canal Pegar as paradas em promoção Memória RAM e tudo mais Na faixa de uns 1600 Conto cara E depois Você pode colocar Uma plaquinha de vídeo Com ele Caso você não tenha condições De botar um Ryzen Potente Compra aí Uma 1650 Uma 5500XT Cara Para Full HD Dá para usar bastante Lógico Menos jogos de FPS Mas Jogos Singleplay Assim cara Você vai rodar de tudo mano Vamos lá Que eu sei Que vai aparecer um Aparece aí Eu já zerei o jogo Otário Você não me assusta mais Oi É Mas errar tiro né Ui Ui Tomou Tomou Aí ó Lisão mano Lisão Zera tranquilo o game E a gente está na área aberta Tá pessoal Sabe que a área é fechada Fecha lá para cima 07 0408 Vamos abrir aqui 07 Não é para cima Buro 0408 Solta e bola Vamos pegar a nossa pistoleta Pegar aqui o Macaquinho E vamos embora Apareceu uma cambada aqui Deixa eu pegar minha sniper aqui O satirador delete Toma na cachola Aí ó Ó Toma Aí o sniper O satirador delete Kicks culpa Kicks culpa Olha Até que Kicks culpa Dá para dar com 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 o nosso Nosso Atlon Até que Kicks culpa Mano Vocês viram que com as 960 De 2GB Aqui FPS é para 20 Mano AMD está de parabéns Hein mano Love AMD Ó A gente proporciona aí Um processadorzinho 320 conto Comprei novo Tá Não foi usado não Lá na Terão Ó Quando é que a Terão Dá essas promoções Sempre meia noite Mano Só consigo ver Esse Presparato Meia noite O horário que eu peguei Isso aqui Foi no domingo Meia noite Eu vi a promoção Fui lá e peguei Ó Lisão Mano Ó Ó Daí ó Tranquilo Galera que não quer gastar Muito Top das galáxias Mano Ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ai Porquinho Porquinho Por que você me deu uma Uma cabeçada Vai tomar uma dosada Ó Ficar esperto Mano Aqui é o Atronzinho Rapaz Mas tá rodando muito liso Mano Muito liso Muito liso Muito liso Vamos mandar um jogo mais pesado Aí tio Nosso 203 mil G Aqui é boladão E tá aí mano Nessa crise braba aí Ó Ó Monta o PCzinho Da hora Vem Ei Tome Tome Vez em quando Quando a gente dá uns tiros De 12 assim Dá uns Dá umas trabalhinhas Pessoal Mas isso aí é do jogo Tá Pode ver no 200G Até com a 470 Sempre dá isso aqui Cara Isso aí é um probleminha Do jogo mesmo Mas tá aí cara Firme e forte Opa Errei Não Foi daqui Desculpa Solta Solta Ai Peraí Tem um bombinha Faz uns cabum Aqui Pra ver o FPS Cair É Aqui nós Testa pesado Ó Calpa 24 na explosão Tá bom Melhor do que PS4 Toma Tome Pra não levantar mais Vixi Vixi Mária E eu tô feliz E eu tô feliz Que muita gente Vai conseguir jogar Aí também Vem cá Vem Vem na trap Bota mais um Aqui Venha Venha Village Na moral Na moral Sabe que eu tenho Hard Melhor aí Mas Só de eu saber Que a galera aí Que Tá sem condições Mano Quer jogar isso aqui Ó Vixi Vixi Tá muito bacana Vamo lá Acho que eu tenho Essa chave Aqui Tenho Abre aí Abre aí Que eu tô nervoso Dá bala Na zumbizada Tem mais aqui Que é o Raider O que que escopa Opa Tem a rodela Peguei a rodela Agora a gente pode Pegar os Pocinhos Esse jogo É muito bom Galera Recomendo Tá Muito 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 Vamos pegar aqui Os Cocó Vou deixar vocês Viver Tô só fazendo O teste Vamos descer Aqui Eu sei que tem Um caboclo Aqui A gente vai Dar uma Enrapada Nele O que Ah tá É bom O que é isso Fique esperto Não Para ver Abre aí Tá aí Galera Testei tanto Em cenário Aberto Quanto cenário Fechado E Cara Tu vai Tu vai Tu vai Tranquilo Tranquilo Ó Que é Isso Tá bom Demais Deixa Deixa eu Deixa eu Ali Que eu acho Que vai Aparecer Alguns Zumbis Aqui Uns peixinhos Ali Vamos ver Aí Mais coco Para finalizar O vídeo Galera Deixa o like Aí Beleza Ixi Errei Mano Bom Galera Então é isso Forte abraço Tá aí Ó Essa parte Aqui Que pesa Bastante 27 Tá rodando Bacaninha Ó Ó Ó Ó A dança Da fluidez Do Do 3000G Mano É isso Aí Fui Tchau 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 Tchau